Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou responder mais uma tag. Fui convidada pela minha querida amiga Valdeglácia do canal Grupo São Miguel Arcanjo, que vou deixar o link do canal dela para vocês conhecerem, ok? É uma tag curtinha, são dez perguntinhas e vou adorar compartilhar este vídeo com vocês, ok? Então não sai daí, vem ver comigo. Ok, então vamos à primeira perguntinha. Qual o seu primeiro vídeo? O meu primeiro vídeo foi um vídeo de maquiagem, pessoal. Na verdade, o meu canal era direcionado à maquiagem. Depois, com o passar do tempo, fui fazendo comprinhas, fui mostrando viagens, desde quando eu ia para o Brasil, quando fazia meus cruzeiros e assim está o canal, de tudo um pouco. Qual foi o pior momento da sua vida? Com certeza, pessoal, foi o falecimento dos meus pais, eu estando aqui no Canadá. Infelizmente, nem o falecimento do meu pai, nem da minha mãe, nem do meu irmão mais velho, eu estava no Brasil para viver esta situação. Não sei se Deus me enviou para bem distante do Brasil justamente para que eu não sofresse tanto com essas perdas. Terceira perguntinha. Qual o melhor dia do ano, pessoal? Na minha idade, o melhor dia do ano são todos os dias que eu acordo, abro os olhos e agradeço. Obrigada, meu Deus, por eu estar viva, por poder conviver com o meu marido, por poder, mesmo que distante, mandar uma mensagem para os filhos de bom dia. Então, para mim, todos os dias é o melhor dia da minha vida. Quarta perguntinha. Qual a arte que você mais gosta? Bem, não sei se eu posso chamar maquiagem de uma arte, acredito que sim, porque são coisas feitas com a mão. Adoro fazer maquiagem. Artesanato também é uma arte que eu amo fazer. Costurar também. Gostaria muito de ser uma costureira exímia, mas não sou, mas me desenrasco. E nem posso escolher uma arte só, porque são tantas coisas gostosas que a gente pode fazer. Artes manuais. Então, fica aí estas maquiagem, artesanato, costura, ok? Quinta perguntinha. Em que lugar gostaria de estar agora? Com certeza no Brasil, abraçando meus filhos, meus netos, minhas noras, matando a saudade de todos. Sexta perguntinha. Em qual momento se encontra mais feliz? Bem, pessoal, estar bem de saúde. Poder enxergar. Poder caminhar. Poder ouvir. Poder estar ao lado do marido. Saber que o marido está bem de saúde. Apesar deste momento dramático que o mundo está vivendo do vírus, agradecemos todos os dias estar com saúde, apesar da nossa idade. de nossa família não ter um problema sério, como tantas pessoas têm. Então, o momento que me encontro é um momento feliz, porque não estou vivendo situações estressantes. Não estou vivendo situações tristes, ok? Qual o melhor momento da sua vida? Com certeza, o nascimento dos meus dois filhos, José Armando e Paulo Roberto. Foram dois momentos especiais na minha vida. E também a formatura dos dois, porque não é fácil formar filho, ok? Então, graças a Deus, os dois filhos fizeram faculdade e foi também um grande momento da minha vida. Oitava perguntinha. Bem, eu gostaria de ajudar o canal da minha amiga Valdeglácia, que me convidou para responder esta tag. E eu gostaria muito que este canal completasse os mil inscritos, porque a Valdeglácia precisa fazer live, e para fazer live precisa de mil inscritos, que é o grupo São Miguel Arcanjo. Vou deixar o link do canal dela, e gostaria que vocês fossem lá conhecer o canal da minha amiga, ok? Então, este é um canal que eu gostaria de ajudar através deste pedido. Ok, pessoal? Nona perguntinha. Qual o modo mais simples de ser YouTube? Iniciando um canal pessoal, é fazer vídeos sem pretensão de nada. Porque o YouTube é cair na graça do povo. Quando a pessoa cai na graça do povo, o canal cresce assim do dia para a noite. É fazer vídeos, é ser você mesma, é ser verdadeira. Acho que é o modo mais simples de ser YouTube. E a décima perguntinha, desafiar 20 canais. Uau! Bem, pessoal, eu não vou dizer nomes, não vou citar nomes agora, mas quando eu for publicar, quando eu for editar o vídeo, eu coloco no box de informações o nome de alguns canais, e se eles quiserem responder a tag, respondem, ok? Fica à vontade, ok? A tag é uma coisa muito... Tem que ser livre escolha, nem todo mundo gosta de responder, mas eu vou citar algumas, vou enumerar alguns canais com o desejo que eles respondam, ok? Pronto, pessoal, esta foi a tag respondida por Maria Cristina, a convite da minha amiga Valda Glácea, a Val, do canal Grupo São Miguel Arcanjo, que vai ficar o link do canal dela, do box de informações, para vocês conhecerem, ok? Aproveitei o visual, porque fiz um vídeo anterior, ensinando a fazer esses turbantes, para a amiga Silmara, e aproveitei logo para vir gravar o vídeo da minha amiga Valda Glácea, ok? Um beijo no coração de todos vocês, quem gostou, por favor, não esquece de clicar no gostei, de comentar, de compartilhar, de se inscrever no meu canal, quem ainda não é inscrito. Um beijo grande no coração, fiquem com Deus e bye bye!